Olá, meu nome é Andréia Pereira Trindade, tenho 55 anos, sou residente aqui de São Paulo, na capital, e sou voluntária da ACVG Brasil. Em 2017, eu descobri um câncer na orofaringe com metástase nos linfonodos. E vou falar pra vocês um pouquinho de como foi o meu tratamento. Em 2017, eu sentia uma irritação na minha garganta, mas eu não dei atenção pra isso. Passado alguns meses, eu notei um caroço no meu pescoço, do lado esquerdo, e tinha uma consulta médica de rotina. A consulta, a médica viu o caroço, ele era palpável, mas eu não sentia dor, e me solicitou alguns exames. Fiz o exame, o primeiro exame que eu fiz foi o ultrassom, e detectou que tinha uma massa, e essa massa deveria ser estudada. Resultado dos exames em mãos, eu levei pro médico, cirurgião de cabeça e pescoço, e foi confirmado o câncer. É uma notícia que a gente não espera, no primeiro impacto, a gente imagina o que vai ser de mim, a gente fica muito triste, mas eu tive o apoio da minha família, eles me apoiaram bastante, foi primordial, nas consultas, durante o tratamento, em casa, com as orações. O que me ajudou durante o tratamento, foi o conhecimento que eu tive da doença. Eu me preparei com ela psicologicamente, para ter muita força, eu sabia o que viria, eu me preparei fisicamente também para ela, eu sempre estava conversando com os profissionais, para ver qual seria o melhor tratamento que eu poderia fazer, para que ele fosse mais branco, que esse tratamento tivesse um resultado positivo. E isso é importante, esse contato com os profissionais e o apoio da minha família. Após o tratamento, eu sempre segui o que os médicos me pediam, também continuo com o acompanhamento, isso é muito importante, porque é um câncer que envolve vários profissionais, e esse apoio deles, o entendimento deles, e a confiança que você tem no profissional, te ajuda muito durante o tratamento e após o tratamento. A dica que eu daria para quem está descobrindo um câncer agora é, se prepare, conheça a sua doença, faça tudo o que os médicos te pedirem, aceite a ajuda da sua família e dos seus amigos, tenha muita fé e confiança no seu tratamento, e o demais, tenha esperança. A esperança é importante, porque ela vai mostrar para você o caminho que você vai ter que percorrer, e esse caminho, com certeza, vai ser o melhor para o seu tratamento. Meu nome é Andréia Pereira Trindade, eu apoio a campanha Julho Verde 2021. Lembre-se, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Lembre-se, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Lembre-se, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Lembre-se, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Lembre-se, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Lembre-se, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Lembre-se, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Lembre-se, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Lembre-se, o câncer está na cara, mas às vezes você não vê. Tchau.